Volte amor Eu te amo Volte amor Quero você Volte amor Eu te espero Vou te amar agora pra valer Agora eu sei que te amo E que não vivo sem você Depois que você foi embora É que eu fui perceber Não sei se tu ainda me amas Isso é o que me faz sofrer Essa incerteza me acaba De paixão posso morrer Talvez você já tenha outro No seu coração Esqueça o mal que eu lhe fiz Vem me dar o teu perdão Volte amor Eu te amo Volte amor Quero você Volte amor Eu te espero Vou te amar agora pra valer Agora eu sei que te amo E que não vivo sem você Depois que você foi embora É que eu fui perceber Não sei se tu ainda me amas Isso é o que me faz sofrer Essa incerteza me acaba De paixão posso morrer Talvez você Talvez você já tenha outro No seu coração Esqueça o mal que eu lhe fiz Vem me dar o teu perdão Volte amor Eu te amo Volte amor Quero você Volte amor Eu te espero Vou te amar agora pra valer Volte amor Eu te amo Volte amor Quero você Volte amor Eu te espero Vou te amar agora pra valer Volte amor Eu te amo Volte amor Quero você Volte amor Eu te espero